Em 2005, no Rio de Janeiro, foi instituído em âmbito estadual o Dia do Adesguiano. Por meio do Projeto de Lei 2827-2005, reconhece a importância da Associação dos Diplomatos da Escola Superior de Guerra, a Adesgui, fundada em 7 de dezembro de 1951 pelos marechais Cordeiro de Farias e Juarez Távora, sendo uma entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os adesguianos, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o território nacional.